2017 foi o ano que ficou marcado pela inauguração do Centro de Tecnologia da Klabin no Paraná. Com um investimento de 70 milhões ao longo de três anos, a Klabin começa agora a trabalhar em produtos do futuro. Estudando, testando, buscando inovação e novas técnicas sustentáveis em um moderno espaço criado exclusivamente para isso. São cinco rotas de pesquisa que ajudarão a empresa a alcançar novos patamares de inteligência de mercado. Também sabemos que estar à frente no setor e assumir uma posição de liderança é aceitar o compromisso da excelência. E isso não seria possível sem a importante parceria que a Klabin tem com seus clientes para atender e antecipar tendências. É dessa forma que são desenvolvidos produtos e processos referência em qualidade e inovação, com produtos recicláveis, renováveis, biodegradáveis, flexíveis e que se adequam às novas demandas dos clientes em um mercado que busca a otimização de forma consciente. A começar pela nova plataforma online de gestão de indicadores ambientais que trouxe maior agilidade e rastreabilidade aos processos produtivos. A Klabin elevou ainda mais os padrões na gestão de recursos, otimizando o tratamento e reaproveitamento de resíduos, reduzindo as emissões e optando sempre pela compra de energias renovadas. Klabin. Soluções para um futuro renovável.